Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos instalar o afastador de alforje na moto. Acabou de chegar, tirar esse plástico nojento. O negócio não é feito para facilitar a nossa vida não. Esqueci de trazer uma faca ou alguma coisa para cortar, tá complicado. Foi, beleza. Bom pessoal, é o seguinte, ele veio com um preto meio fosco. Mas só que tudo que tem na minha moto é aquele preto brilhante. Então vamos lixar para dar uma pintura e deixar na cor do preto que tem na moto. Vamos lá. E lixa só para tirar o grosso, tá? Ele já está liso, então... Só para a tinta segurar mais fácil. Vamos para a primeira demão de tinta. Essa é a preta brilhosa que eu falei que eu comprei, né? Para combinar com as cores da moto. Vamos ver se vai ficar mesmo. Improvisei aqui um lugar para pendurar o afastador de alforje. E agora é só lambuzar de tinta. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vou tirar o parafuso agora aqui do câmbio de descarga, esse foi o parafuso que mais me deu dor de cabeça. Agora eu já deixei ele fácil de tirar para não dar trabalho aqui na filmagem e a filmagem ser demorada. Mas confesso para vocês, não foi fácil tirar esse parafuso aqui não. Vamos para a segunda demão de tinta agora. Demão, palavras estranhas, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Vou começar colocando então pelo parafuso mesmo acima do câmbio de descarga. Os outros eu vou mostrando a vocês à medida que eu for colocando. Não coloquei a retirada aqui para não ficar um vídeo muito longo, já que eu ia mostrar depois onde eu ia devolver. Esse aqui eu só mostrei porque, caraca, isso me deu dor de cabeça. Beleza, ficou bom. Vou apertar tudo não porque eu vou voltar para apertar quando eu colocar o outro lado. A outra parte fica presa aqui no apoio do carona. Aquelas alças laterais onde normalmente o carona segura para ter mais firmeza na moto. Quando é sua esposa ou namorada, é claro que gruda você, né? Agora deixa eu dar um aperto aqui de novo para ficar bem justinho, para o cano de descarga não ficar vibrando. Bom, do lado de cá, na Tenerê já tem uma área aqui que está esperando um parafuso. Esse aqui eu não precisei tirar nada, na verdade ele já não tinha nada preso nele. Diferente lá do outro lado que prendia o cano de descarga. Vou deixar um pouco frouxo também para facilitar a colocação do segundo. O segundo é a mesma coisa, também na mesma alça de apoio do carona. Do lado oposto, claro. Vamos lá, esse lado aqui é super tranquilo de colocar, assim como foi fácil também tirar o parafuso desse apoio dos caronas. Apertar mais aqui... E aqui eu dou uma arrochada. Só tem que segurar com um alicate porque não tem lugar para prender a porca. Já na parte do cano de descarga, a porca é soldada, então não precisa do alicate para segurá-la. Firme, legal. Valeu galera, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de mostrar que gostaram, dá o joinha. Se não gostaram, diga que não gostaram. Me ajude a fazer um vídeo legal para vocês, valeu? Um abraço!